A dica de hoje é falar sobre Alemanha, vinho alemão gente, aqui ficou, todo mundo se lembra daqueles vinhos da garrafa azul que eram horrorosos, muito doces, davam dor de cabeça, hoje não existe mais isso, está cheio de vinho alemão muito bom, é o berço da Riesling, uma uva formidável, que tem untuosidade, tem acidez, tem estrutura, um vinho que encara pratos inclusive complexos de untuosidade, semente mais os vinhos alemães, é um assunto que merece muita atenção, eu vou botar no meu site quando publicar esse vídeo, você vai ter lá no texto algumas dicas sobre os rótulos, sobre como é que funciona e o grande truque para você tomar um vinho alemão é a palavra trocken, você está vendo aí que eu escrevi na legenda trocken, significa seco, porque os vinhos alemães tem vários estilos que eles colhem tardiamente e você fica com residual de açúcar, muita gente não gosta, mas são vinhos de grande complexidade e de muita capacidade de harmonização, mas se você gosta do vinho seco, procure sempre a palavra trocken, essa é a grande dica e olha, não é só de brancos não, os vinhos alemães, os vinhos tintos deles são maravilhosos, muito frescos, eles sabem lidar bem com a madeira, dificilmente você pega um vinho tinto alemão com excesso de madeira e a uva normalmente é a Pinot Noir, que lá chama-se Spätburgunder, bom, isso já está ficando complicado para você, não precisa decorar esse nome não, procura palavra trocken e você vai se dar bem com vinho seco alemão, está certo? Saúde!